Quem possui a Cristo Ele cumprirá Quem está em Cristo sempre há de vencer Vencerá, vencerá Por seu sangue vencerá Vencerá, vencerá Sempre vencerá Pois Jesus que impera Novas forças dá E quem nele espera sempre vencerá Em qualquer batalha Não desmaiará Do poder das trevas há de triunfar Deus lhe dará forças Nunca falhará Porque Jeová combate em seu lugar Vencerá, vencerá Por seu sangue vencerá Vencerá, vencerá Sempre vencerá Pois Jesus que impera Novas forças dá E quem nele espera sempre vencerá Entre os inimigos Os munhão das será Quem unido a Cristo nunca vacila Quem unido a Cristo nunca vacila Em Jesus firmado Luz espargirá A luz do Evangelho para os libertar Vencerá, vencerá Por seu sangue vencerá Vencerá, vencerá Sempre vencerá Sempre vencerá Por Jesus que impera Novas forças dá E quem nele espera Sempre vencerá Você vencerá Se vencerá Monze Minha vida seja assim Consagrada a Ti, Senhor Possa sempre Tu por mim Operar o Teu amor A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro e carmesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Que meus pés somente vão Onde os santos possam vir Numa eternal canção Minha voz te faça ouvir A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro e carmesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Seja o meu tempo já Consagrada em Teu labor Que meus lábios eu vai Falem só do Teu amor A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro e carmesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Toma, ó Deus, o meu querer Toma, ó Deus, o meu querer Faz o Teu assalvador Hoje habita no meu ser Enche-me, ó Deus, o meu querer Enche-me do Teu fervor A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro e carmesim Minha vida toma para ser Senhor Tua paz sempre sim Oh, recebe-me, Senhor Quando venho me prostrar A Teus pés, ó Salvador Hoje vem me consagrar A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro e carmesim Minha vida toma para ser Senhor Tua paz sempre sim Que outro bem ansioso buscarei Bem melhor que Jesus não acharei Nem melhor que Jesus não acharei Nem só para sempre hei de estar E de coração amar Outro bem não procurarei Outro bem eu não acharei Já em mim está Jesus E nele só vou confiar Quem aqui pode me saciar Neste mundo enganador Só Jesus, Jesus Só Jesus, Jesus Só Jesus, Jesus Rei meu e fiel Senhor A vaidade do mundo acabará Tudo aqui a seu tempo o fim dará Para sempre e somente Para sempre somente há de durar Quem na luz de Cristo andar Outro bem eu não acharei 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 Já em mim está Jesus E nele só vou confiar Quem aqui pode me saciar Neste mundo enganador Só Jesus, Jesus Só Jesus, Jesus Rei meu e fiel Senhor Entre os homens não buscarei a luz Não mais vivo, mas vive em mim, Jesus Sua graça é bastante para mim Não terá no céu mais fim Outro bem não procurarei Outro bem eu não acharei Já em mim está Jesus Nele só vou confiar Quem aqui pode me saciar Neste mundo enganador Só Jesus, Jesus Só Jesus, Jesus Rei meu e fiel Senhor Tchau! Tchau!